O que é que achas, Grime? Tenho hipóteses ou não? Bom, realisticamente, não. Mas vocês surpreendem-me sempre. Nem 5% de hipóteses? Oh, não te preocupes. Serei rápida, Pknoth. Não estaria tão consciente. Vamos a isto! Já está bem, rapaz! Tanta rapidez, mas força não tens nenhuma. É por isto que não tens hipóteses. Mais canto! Nunca vi isto. Tenho um tipo de sapo. Porque é uma fusão de todas as técnicas de sapo. Não! Impressionante, mas tu não te esqueças de uma coisa. Este sapo adora uma boa luta! Spreeks! Parece que desiludiste os teus amigos, não é? Mas isso não me surpreende. Deixa que a raiva lhes dê força. Se a canalizares corretamente, é uma arma secreta muito volatilha. O que é? O que é? O que é? O que é isso? Vitória do Spreeks! Vitória do Spreeks! Bem, foste incrível, amigo! Honestamente, não teria conseguido sair o treino do Grime. Ah, pois é! Continua a divertir-te com a Amfibilândia. No Disney Channel.